Salve, galera! Aqui quem fala é o Mishy, e no vídeo de hoje eu trago pra vocês um vídeo informativo sobre notícias, né? Mas a notícia agora me envolve, né? Provavelmente ontem, vocês vão estar vendo esse vídeo no dia 8, né? Vocês podem ter percebido que é pra sair um vídeo na segunda, na quarta e na sexta. Daí na quarta-feira não saiu o vídeo, por quê? Porque eu estava discutindo, discutindo assim, no bom sentido, contatos direto lá do Discord oficial do Smite, né? Eu vou depois até colocar um print aí pra vocês verem, que é o Discord oficial do Smite mesmo. E nesse Discord oficial eu estava comentando com as pessoas e tal, e estava fazendo testes pra me tornar mentor. Pra quem não sabe, lá no Smite original, no Discord do Smite original, existe um grupo separado que é de mentoria. O que é mentoria? Você precisa, pra ajudar outros jogadores, né? Provar que você sabe jogar, né? Mentoria é isso, eu ajudo outros jogadores, né? Internacionalmente a aprender sobre o jogo, a tirar dúvidas no geral e coisa desse tipo, né? É isso que o mentor faz. O que eu já faço com o canal? Só que antes, eu fazia por minha palavra, por minha conta, sabe? Agora, o que aconteceu? Eu fui submetido a vários testes, inclusive vai sair em um vídeo, provavelmente na semana que vem, que eles testaram o meu conhecimento no jogo, né? Inclusive, depois no teste eu vou até mencionar, mas quando eu mandei a mensagem, falei que queria ser um mentor e tudo mais. Primeiro, eles vão atrás de você, você tem informação, né? Você tem que informação aí que comprove que você sabe jogar Smite? Você tem alguma coisa? Como é que é? No caso, eu tinha duas coisas. Eu tenho meu perfil no Smite Fire, tá sempre na descrição do vídeo. Quem quiser entrar lá, pode entrar e ver. Tem vários guias já, tem várias coisas. Ele também recebeu uma indicação de um dos administradores lá do Smite Fire, que entrou em contato com o Discord oficial do Smite. Ok? Então, daí o cara realmente acreditou que eu tinha potencial. E ele me mandou uma série de questões, questões extremamente fodidas pra testar o meu conhecimento no jogo, né? E pediu, né, você... e deixou uma menção, né? Introdução aos mentores. Todos os mentores precisam ser jogadores de altíssimo nível em conhecimento, tá? Ele mandou, inclusive, essa mensagem. Depois eu vou mostrar pra vocês aí, né? É esperado, né, que um mentor consiga conhecer o jogo de dentro pra fora. Todos os deuses, todos os modos de jogo, né? A maioria dos mentores são, pelo menos, mestres no jogo. Alguns deles, inclusive, são grão-mestres, né? Incluindo a Season atual, no momento atual, né? Então, olha que loucura. Eu li essa mensagem e falei, fudeu, né? Só fudeu, onde é que eu tô me metendo? Mas daí ele mandou uma série de questões, dentre elas questões extremamente capriciosas, e pediu assim, responda as questões como se você estivesse aconselhando um jogador novo a fazer alguma coisa, né? Perguntas do tipo, ele deu uma build de Loki full crítico, que passava do 100% de crítico e perguntava, essa é uma boa build? Pra você responder. Você vai falar, nossa, bagulho fácil, né? Essa é até fácil. Qual que é o pior item do jogo? E dê uma build onde esse item fica funcional. Explique por que você pegaria meditação numa partida. Outro que ele deu, como o jungle, né? Você jogando como o jungle. Quando que um jungle dá proxy numa wave? E o cara não fala nada, ele não explica nada. Ele só joga as perguntas e fala. Responde, tem X horas pra você responder. Me encaminha as respostas. Depois que você encaminha pra ele, ele lê as suas respostas. Depois, o cara que manda, que é um administrador. E esse administrador, né? Que se ele é administrador, ele tem poder de fazer, por exemplo, de modificar o Discord. E a HiHaz não vai dar esse poder pra qualquer pessoa, né? Então, o administrador foi lá, ele lê, falando que, ó, você passou, 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 passou nessa daqui. Essa daqui ficou faltando isso, essa daqui ficou faltando aquilo. Aí, depois que ele analisa, se você passar por o administrador, aí a sua resposta sobe para o conselho dos caras lá. E daí, no conselho, né, que inclui as outras pessoas que já são mentores, de novo, ele menciona que a maioria é mestre, grão-mestre. Eles têm que ler a resposta que você deu e aprovar essa resposta. E eu passei, no teste, por 7 a 1, né? Então, 7 pessoas disseram, dos 8 que tinha, né, votaram. 7 falaram que as respostas estavam extremamente boas o suficiente para ser mentores. E eles são bem rigorosos com as respostas. Rigorosos a ponto do tipo, se faltar um detalhe na resposta, você já perde imensa quantidade de pontos, né? Você já perde bastante crédito se você esquecer um mínimo detalhe. No vídeo lá que eu vou fazer depois, eu vou mostrar para vocês, mas eu errei um mínimo detalhe numa questão que eu respondi. Aliás, só teve dois erros entre as minhas questões. Dois erros mínimos. Eu esqueci de mencionar uma coisa em uma e uma coisa na outra. E por causa disso, eu perdi um monte de pontos de consideração que, inclusive, fez esse voto negativo aí. Mas, né, felizmente, todas as outras foram completamente aceitáveis. Todo mundo achou excelente. Inclusive, depois que eu entrei, até falaram. Nossa, foi uma das melhores respostas que eu já li há muito tempo no programa de mentores aqui e tudo mais. Mas, enfim, né, acabei passando, felizmente, né? E eu me tornei agora o primeiro mentor oficial do Brasil. Então, agora, oficialmente, o meu conhecimento sobre Smite foi aprovado pela própria produtora do jogo, né? Na verdade, não foi pela produtora. Foi pelas pessoas que estão no Discord da produtora. Mas no Discord, você tem contato direto com os produtores. Aquele povo que vocês veem lá, a Jax, o Pompom e coisas desse tipo, né? Vocês têm todas essas pessoas que desenvolvem o jogo no Discord, né? Vocês têm uns moderadores, né? Você tem, daí, os olimpianos. E abaixo dos olimpianos vêm os mentores, né? Então, assim, atrás dos caras que fez o jogo, né? E atrás dos pro players, né? Quem mais tem conhecimento do Smite somos nós, os mentores. E era isso que eu queria trazer. Queria falar pra vocês que, graças a Deus, eu fui aprovado. Se vocês entrarem no Discord oficial do Smite, vocês podem ir lá em Mentor, né? Na aba Mentor. E dar uma olhada. E meu nome vai estar lá escrito em vermelho. X-Misterion Z. Tá bom? Por que isso? Porque agora, oficialmente, então, tudo que vocês veem aqui, pode ter certeza que tá, tá, ó. Filé certificado pela Hi-Res. Tudo nos trinques, tá? Então, agora, se você não confiava no que eu dizia, se você achava que o que eu dizia está errado, tá ficando cada vez mais difícil, então, de você achar algum argumento pra não acreditar no que eu falo, né? Se a própria produtora, os mestres e grãos mestres aqui aprovaram, né? Fica difícil discordar do que eu falo agora, tá? Então, pra você que é novato, tá entrando no canal agora, tá vendo pela primeira vez, pode ficar tranquilo. Aqui é um ambiente pra você aprender a jogar, pra você aprender as coisas do jogo, né? Se você quiser ajuda, tem o meu Discord pessoal, porque o Discord do Smite, você pode entrar no Discord do Smite e pedir ajuda lá. Inclusive, tem vários outros mentores, né? Cada um dando o seu ponto de vista, cada um, é... Enfim, cada um vai dando a sua fala lá. Só que tem que ser em inglês, né? Eu sou o único mentor dela brasileiro, que consegue falar português. Então, se você quiser entrar pra ter essa mentoria, essa ajuda de grátis, né? Porque eu não compro nada, você pode entrar no meu Discord, perguntar as coisas lá, e lá eu vou responder na medida do possível vocês, tá bom? Vocês também podem entrar lá no servidor do Discord oficial do Smite, no servidor do Smite oficial, e podem dar um ping em minha arroba xmisterionz, né? Tudo junto. E eu vou responder qualquer dúvida que vocês tiverem, né? A mesma coisa no meu servidor. Vocês entrarem, né? Dar um ping arroba xmisterionz e perguntar o que eu acho. Eu também posso dar a minha opinião. Beleza? Bom, era basicamente isso. Eu agradeço agora a todos que participaram disso, a todos que inicialmente confiaram em mim. Na data que eu publico esse vídeo, o canal tava quase com 500 pessoas inscritas. Vamos arredondar pra 500. Eu agradeço as 500 pessoas que, antes mesmo dessa certificação, já confiavam na minha resposta e nos meus ensinamentos, tá? Agradeço os meus amigos pessoais que me apoiaram nisso, né? Agradeço o Wade, que ajudou pra caramba o canal. Agradeço o Gonkai, que ajudou pra caramba também, indicando pessoas que poderiam, por exemplo, fazer arte do canal. E até organizar uns eventinhos, umas partidinhas que ele faz lá no Discord de vez em quando, pra dar uma animada com geral. Quero agradecer o Mikael, né? Que apresentou o jogo pra mim. Quero agradecer imensamente ao gringo mais camarada que eu já conheci na minha vida, que é o Brandmuffin17, que tá inclusive no meu servidor lá. Que foi o cara que, não só me ensinou boa parte do que eu sei jogar como Smite, como foi o cara que me indicou, e inclusive disse, meu, você tem potencial. Agradeço muito ele, porque ele foi o único que acreditou de mim. Pra ser bem sincero, ele foi o único que acreditou e falou, pode ir que você tem potencial. Daí ele falou, mas eu falei pra ele, quer dizer, mas eu não sou mestre, eu não sou grão-mestre, né? Nem jogo o Ranker. Ele falou, mano, foda-se, tá? Foda-se. É só um elo, é só um símbolo isso aí. Isso aí não é nada. Quem você é, tá aqui, ó. E é isso que importa. E daí ele confiou em mim, eu fui. Não é que deu certo essa porra? Então já fica até o meu comentário pra você, né? Se você tá bronze na Ranker, se você não consegue subir, se você tá prata e só tá perdendo partida e tudo mais, não ache que o problema é você, tá? Claro que sempre tente melhorar, sempre tente subir na vida, mas não fique achando que o problema é sempre você, tá? Lembra que MMR é só um número. Meu MMR na Conquista é 900. E eu tô lado a lado ensinando dos lados de grão-mestre, tá? Isso, grão-mestre internacional. Não é nem brasileiro que você compete só com boludo ali, brasileiro que sabe, mas não. Grão-mestre internacional. Eu tô do lado deles, tenho tanto conhecimento como eles, fiz uma prova que inclusive provou isso, né? Provou que eu tenho tanto conhecimento como eles, e eu sou bronze com 900 de MMR na Conquista. Então não deixe esse número, não deixe esse símbolo decepcionar quem você é, não deixe isso desistir, tá? Não deixe que isso faça com que você desista. Certo? Bom, era isso que eu queria trazer pra vocês. Se você gostou, dá like, se inscreve no canal, tem muita coisa vindo. Eu tô só esperando começar a Season 8. Lembrando que agora eu tô no meio de mestre, ligão-mestre internacional. Então eu vou poder discutir com eles todas as mudanças que a nova Season vai trazer, mudanças de Pet Note. Posso discutir tudo agora com eles. Se vocês tiverem alguma dúvida, inclusive fica à disposição pra vocês mandarem, eu posso até perguntar pra eles. Enfim, dá like e se inscreve aí, porque tem muita coisa nova agora vindo. Até a próxima e falows!